Opa, fala aí pessoal, tudo de bom, tudo tranquilo? Aqui é Renato. A missão dessa semana do Street Fighter V é medida de segurança. Para completar essa missão, basta jogar uma partida no cenário Bantam Inside e destruir aquele letreiro que fica no alto do teto do cenário. Então, bora lá completar mais essa missão. A missão dessa missão. A missão dessa missão. É isso aí pessoal, mais uma missão concluída. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Quem faça parte do canal, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.